Olá pessoal, eu vou falar um pouquinho brevemente sobre a Glorança Aldua, até para vocês terem uma base também para ler os textos da Anza Aldua, perceber o local de onde ela fala, como ela fala, para quem ela fala, é muito importante para a gente ter esse amparo de saber quem é a autora, para a gente também ler os textos dela com outros olhos. Bom, a Glorança Aldua, ela teve uma vida muito breve, ela morreu em 2004, vítima de diabetes, mas durante toda a sua vida, ela foi uma grande ativista política, uma grande escritora, recebeu diversos prêmios, ela lecionou também em escolas, em escolas públicas, e por volta dos anos 80, 70, 80, a Anza Aldua, ela começa a frequentar alguns círculos de debates femininos, de feministas, e começa a ter contato com algumas obras de autoras, e ela lê muito essas obras, e começa a perceber que ali existe uma lacuna, ela começa a perceber isso e começa a tecer algumas críticas sobre isso, dizendo que ali há uma falta, há alguma lacuna ali, um espaço vazio, e que não se é contemplado mulheres de terceiro mundo, mulheres chicanas, mulheres latino-americanas, mulheres asiáticas, mulheres que não estão ocupando esse espaço, esse espaço que Anza Aldua chama de ser um espaço privilegiado por mulheres brancas, mulheres de primeiro mundo, mulheres de classe média alta, e Anza Aldua, ela percebe essa falta, e começa a promover vários debates, seminários, escreve, chama, inclusive, um livro, que essas mulheres, elas compõem um livro, com as escritas, com as experiências próprias, dessas, né, que ela chama de mulheres de terceiro mundo. Então, ela foi uma grande escritora, nesse período, e, além de tudo, além de falar sobre essa luta feminista dentro desse contexto de terceiro mundo, dentro desse contexto latino-americano, desse contexto ticano de fronteira, ela também vai falar e resgatar, para o debate, os processos de violência que ocorreram nessa fronteira México-Estados Unidos. Bom, e é um pouquinho do que eu vou falar aqui, e é um pouquinho que cada elemento, né, é muito importante para a escrita da Anza Aldua. Bom, primeiro, a fronteira, qual é esse espaço que a Anza Aldua tem, né, de onde ela fala, qual é o local de onde a Anza Aldua tece as suas reflexões. É a fronteira do México-Estados Unidos, que foi estabelecida após uma guerra, em 1846 a 1848, onde em 1800, no ano de 1848, houve um acordo, né, para finalizar essa guerra, um acordo bem estranho, chamado de Tratado de Guadalupe-Dalgo, em que o México perde grande parte das suas terras para os Estados Unidos. Eu digo perde, porque foi um tratado em que estabeleceu-se uma venda desses territórios, uma venda com valor irrisório, em que os Estados Unidos comprou esses territórios, mas, enfim, é um valor que a Anza Aldua, ela fala desse, inclusive desses valores, em que essas pessoas perdem grande parte das suas terras para os Estados Unidos. Bom, e ali, quando se estabelece essa fronteira, várias pessoas norte-americanas vão para esses lugares, né, para estabelecer habitação desses lugares, para estabelecer o tipo de terra, enfim. E ali há um choque, porque existem povos que resistiram a esse domínio estadunidense e permaneceram no lugar. Então, ali, há uma tensão, há um choque, há um choque de cultura, há um choque de língua, há um choque de ancestralidade, inclusive, há um choque de povos. Mas, ao mesmo tempo em que há um choque, que, na verdade, nasce ali vários preconceitos, vários estigmas, né, aos povos chicanos, aos povos mexicanos, há também uma cultura que nasce naquele lugar, inclusive uma rica cultura, uma cultura híbrida, uma cultura em que há uma mescla de povos, há uma mescla de histórias e que vão sendo colecionadas durante os anos, os anos vão se passando e vão sendo colecionadas, e nasce uma nova cultura naquele local, naquele local. Há uma cultura chicana. E é dali que a Anzaldua fala. Eu deixei aqui um mapa, dois mapas, né, para vocês perceberem qual é o local que a Anzaldua fala e quais são os estados que foram comprados pelos Estados Unidos, quais são os estados que o México acabou perdendo. E aqui do lado, eu queria muito que vocês frisassem que esse local, depois eu vou falar um pouquinho melhor, que é um local em que, é um local sagrado, em que os povos mexicanos cultuam tempos imemoriais, né, que é o chamado, que é chamada, né, a Terra de Atsaldua. Bom, mas depois eu vou falar um pouquinho mais disso. Então, eu gosto muito de trazer imagens, porque as imagens falam muito mais do que palavras. E aqui eu trago para vocês as imagens dessa fronteira. É uma fronteira que há um muro enorme, um muro que divide os lados, né, que o muro que fala, o muro que expressa um lado mexicano, um lado tido não seguro e um lado estadunidense, um lado de sonhos, né, que tece, que coloniza, inclusive, o imaginário das pessoas. E essa fronteira ainda gera muitas violações, ainda gera muitas tensões políticas, muitas brigas, muitas violências, tá? pensar que hoje, numa pandemia, essa fronteira, ela, a porcentagem de pessoas que cruzam a fronteira aumentou exponencialmente, a gente pensa que, em pleno século XXI, a gente tem que lidar com políticas que exterminam, praticamente, né, vamos dizer assim, que exterminam pessoas que tentam cruzar essa, que violentam pessoas que tentam cruzar essa fronteira. E aqui, se vocês puderem, né, depois se você estiver em curiosidade, aqui eu vou trazer só de três meses atrás, notícias, inclusive tem uma, a última notícia desse mês e essas outras dos meses passados, dos meses anteriores, de ocorridos, né, de coisas que aconteceram na fronteira. Uma das últimas, né, uma criança, que isso é muito comum, crianças que são pegas pela, pela imigração, pela polícia imigratória, imigratória, andando perdidas no deserto, andando perdidas nos muros ali, tentando cruzar essa fronteira. Uma das notícias mais tristes, que me comoveu bastante, foi essas meninas, que foram arremessadas do lado, do lado mexicano, foram arremessadas para os Estados Unidos, arremessadas pelo muro. Uma criança de cinco anos, e uma criança de três anos. E, como eu falei, ironicamente, em pleno século XXI, a gente tem que ouvir e ver notícias como essa. Então, é um local que fala, Zaldo, é essa fronteira que gera, até hoje, conflitos, que gera, até hoje, violências. Mas eu vou deixar aqui, vocês depois quiserem pesquisar, enfim, algumas dessas tristes notícias que a gente tem que lidar ainda, este ano, né, enfim, várias outras que já aconteciam. Bom, o texto de vocês, que vocês receberam, está no livro Borderlands, La Fronteira, de Nostiça. Esse livro é o mais famoso, de Anzal Dua. Infelizmente, não existe esse livro ainda traduzido para o português. Nós temos ele em uma edição em espanhol e um outro livro, que é The Bridget, que também é um famoso livro, onde Anzal Dua, eu ouso dizer que Anzal Dua, ela completa seu projeto, né, fazendo com que essas escritoras de terceiro mundo escrevam e contam, e contem a sua experiência, a sua experiência a partir do seu local, do seu corpo, da sua fala. Nesse livro é uma série, é um compilado de escritoras, escritoras chicanas, escritoras africanas, indianas, chinesas, inclusive, que estão nesse livro. Mas eu vou focar aqui em Borderlands, porque é um dos livros que a autora que a autora escreve, e ela escreve de uma forma muito especial, porque é um livro em que há uma mescla, uma mescla de inglês, uma mescla também a escrita, né, uma mescla em inglês, espanhol, em inglês com gírias, há também um dialeto espanhol, um, ela também traz um dialeto Tex-Mex, Nahuá, uma língua norte-americana, uma língua inglesa, e vai misturando tudo. E ali nesse livro, além de ser uma mescla de línguas, de, né, que expressa, de certa forma, é o modo como os chicanos se comunicam na fronteira, a Anzaldua ousa ainda mais. Ela traz no livro teoria, narrativa e poesia. E no finalzinho ainda ela faz, ela insere ali uma entrevista que ela concedeu a Karen Ricas. Bom, então é um livro todo mesclando, é um livro que, um livro completo e que, segundo a Anzaldua, expressa a forma e a vivência e a experiência da fronteira. A primeira, eu coloquei assim, primeira parte, segunda parte, só para ficar um pouco mais didático e para a gente entender melhor como é o que traz esse livro. A primeira parte do livro é narrativa e também traz um pouco de teoria, porque a Anzaldua resgata a história da fronteira, resgata a história da colonização espanhola, a violência colonial quando houve a colonização dos povos, dos povos originários. Ela traz também uma interessante história sobre as entidades místicas femininas, como a Lenzinha, a Chorona, a Virgem de Guadalupe, que pelo processo de colonização passaram por um processo de adaptação cristã para que essas mulheres, essas entidades, elas fossem cultuadas pela cultura cristã, mas eles suprimiram algumas partes, suprimiram algumas histórias para que fosse mais acessível, assim, vamos dizer, nem acessível, mas adaptável à cultura cristã. Então, ela vem falando sobre isso, ela vem fazendo uma crítica, uma série de críticas sobre isso, e ela também, uma das partes mais importantes também, ela vem trazendo uma necessidade que se estabeleça dentro da fronteira, que nasce dentro da fronteira uma consciência, uma nova consciência que ela vai chamar de miomestiça. Essa identidade, vamos dizer, ela expressa como é viver a fronteira, como é estar na fronteira, como é ter uma experiência de fronteira, e é isso que ela vai fazer com a gente, porque ela vai, na verdade, nos deixar tecer essa consciência, podemos dizer. E, em alguma parte do livro, ela nos mostra como é o nascimento dessa consciência, e ela nos faz participar dessa, ela nos adapta, inclusive nós temos que nos adaptar ao livro, ao modo como a Anzaldua escreve, e nos faz participar desse nascimento da nova mestiça. E é um processo que a Anzaldua conduz, um processo que mistura também a poesia e mistura o nosso imaginário. Eu recomendo vivamente que vocês leiam esse, que é uma passagem lá, mais ou menos lá na página 704, porque é um processo. Então, ele inicia ali na página 104, lá do livro da Anzaldua. Vocês podem ter esse, o livro dela está online, vocês podem baixar na internet, inclusive o espanhol. Se não tiverem, pode falar comigo que eu mando. Bom, a segunda parte do livro é uma segunda parte em que a Anzaldua traz a poesia. É uma parte muito interessante, porque é como se a Anzaldua desse continuidade ao livro e ali naquela segunda parte ela se expressasse livremente, ela se expressasse a partir da consciência da nova mestiça. e é ali que a autora alcança o sentimento de viver na fronteira, o sentimento do povo ticano. Eu vou deixar só uma das poesias dela aqui para vocês lerem, caso vocês tenham interesse e para vocês sentirem o que é viver na fronteira, o que significa viver na fronteira. vou deixar aqui, não vou ler infelizmente, porque senão o vídeo fica muito longo. Aqui do lado, só ressaltando, eu deixei algumas imagens que são imagens de uma, de uns murais que existem lá em Sandil, na Califórnia, os murais, os famosos murais chicanos. E depois eu vou falar um pouquinho deles. Bom, para finalizar, eu vou deixar algumas indicações, algumas curiosidades para vocês. Primeiro, sobre a história dos povos mexicanos, dos povos merricas, que é a história de como aconteceu a distribuição dos povos, que são vários povos, várias comunidades indígenas que habitavam e habitaram ali no México inteiro. Ali houve uma peregrinação que foi guiada, cada povo foi guiado por um deus e um desses, esse é um manuscrito, tá um livro, vocês também podem baixar na internet, é um manuscrito inclusive todo cheio dessa, de figuras e é muito interessante e lembrando que eu falei antes, né, que um desses povos eles foram guiados por Atzlan, né, lembra que eu coloquei um mapa pra vocês perceberem que os povos guiados por Atzlan, eles povoaram exatamente aquele local onde hoje, né, está o Novo México, a Califórnia, o Texas, bem naquele local de fronteira mesmo. Então, por isso que aquele local, ele é tão tão importante porque ali está a ancestralidade chicana, ali está os antepassados dos povos chicanos e por isso ele é tão, ele é, os povos, né, são tão ligados, estão muito, estão muito relacionados com a terra. O Lúdulo também fala disso. Aqui mais murais, né, do Chicano Parque, aqui conta um pouquinho da história desses povos, da peregrinação. Aqui eu deixo uma indicação de um filme, A Jaula de Ouro, né, A Jaula de Ouro. Esse filme, ele recebeu vários prêmios porque é um filme em que mostra como é a passagem, como é a travessia, a tentativa de travessia para os Estados Unidos de forma ilegal. Inclusive, tem várias cenas do filme que foi gravado, que foram gravadas em La Bestia, que é um trem que existe até hoje em que as pessoas, elas ficam no teto do trem e tentam fazer essa travessia dessa forma, mas, enfim, depois, e eles sofrem muitas violências, diversas violências, e esse filme ele retrata muito bem. Eu recortei algumas partes em que mostram, essas aqui são algumas, que mostram a violência simbólica, porque todos todos os momentos em que aparece a figura norte-americana, seja a figura aqui no boné, seja no mapa, seja na fronteira, no muro, na muralha, há algum tipo de violência. Sempre antecede ou antecede ou acontece depois uma violência estadunidense. Então, eu recomendo muito esse filme. E, bom, acho que está no Netflix, inclusive. Eu também recomendo a poesia do Galeano, que fala sobre os ninguém, que fala sobre, não exatamente sobre esses povos, mas fala sobre essas pessoas, quem são os ninguém. Eu recomendo também um clipe de uma música que se chama Latinoamérica, Decade 13, que há um recorte também visual dos povos mexicanos, dos povos latino-americanos. Quem são os povos? Então, é um recorte bem visual dessas pessoas. E uma última banda que eu falo aqui, que é Os Tigres do Norte, eu recomendo lá A Jola de Ouro, que é o mesmo nome do filme, e uma outra música, que são os mais americanos. esse grupo, esse grupo de pessoas que, né, eles cantam, eles, as letras sempre remetem à cultura mexicana. Então, recomendo muito que vocês ouçam, ouçam pelo menos essas duas aí, que eu acho que vai ser muito importante, vai enriquecer, inclusive, a nossa reflexão acerca da fronteira. Então, e por fim, eu termino com essa poesia, que Anzaldo, inclusive, ela comenta sobre essa poesia, dizendo que a poesia, essa poesia, ela uniu os povos em uma única consciência, uma consciência de uma comunidade chicana. e talvez como uma interpretação bem particular, talvez seja por isso que Anzaldo, ela percebe que a poesia pode, de certa forma, unir esse povo e ela pode expressar, pode alcançar as pessoas, podem falar por essas pessoas. talvez a poesia, ela seja uma forma mais íntima de falar com esses povos, com essa comunidade chicana. então eu deixo essa poesia aqui, vou terminar lendo ela e eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês lerem Anzaldo, lerem esses dois textos indicados aí e seja um convite para vocês lerem o livro, lerem mais poesias da Anzaldo. A poesia se chama I Am Joaquim de Rodolfo Gonzalez. No calor feroz do ódio racial e agora soa a trombeta a música do povo agita a revolução como um grande como um gigante adormecido ele levanta lentamente a cabeça ao som de pés pisoteando vozes clamando cepas de mariachi explosões de tequila ardente o cheiro de chile verde e olhos castanhos suaves de expectativa por uma vida melhor e em todas as terras pertas planícies áridas aldeias nas montanhas cidades cobertas de fumaça começamos a nos mover la raça americano espanhol latino ticano ou o que quer que eu me chame eu pareço o mesmo eu sinto o mesmo eu choro eu canto eu canto o mesmo eu sou a massa do meu povo e me recuso a ser absorvido eu sou Joaquim as chances são grandes mas meu espírito é forte minha fé é inquebrável meu sangue é puro eu sou príncipe azteca cristo e cristão eu deverei resistir eu resistirei então até mais e espero que eu tenha contribuído de alguma forma que eu tenha me deixei de alguma forma que eu tenha me deixei de alguma forma que eu tenha